Cheguei na Itália! Cheguei na Itália! Único lugar a pagamento. Único lugar a pagamento. Vamos ver quanto custa esse ticket. Nove. Pô! Pô! Tu vai chegando na Itália, você não faz outra coisa que pagar! Caramba! Já paguei quando eu entrei ali em bonsai. Agora eu tô chegando em outra parte Que tem que pagar também Que maravilha Itália Itália De vento de trânsito Mesmo pesante Entrar no túnelzinho Isso aqui Não é, como é, não se eu Eu já sei, é só que eu gostei Ah, não sei É, não sei Sabe Deu, é, que eu já tá cumprido Isso lá, né Mesmo emigo, é Tem que pegar a droga. Tem que pegar a droga do bilhete agora ruim. Ai bosta. Fizeram o negócio do lado errado, caramba. Agora vamos pagar a outra aqui, ó. Nem sei quanto vai ser esse daqui. Acho que tem dinheiro, né? Sei lá. Agora é só descer. Só descer lá, ó. Módena. Dançando. Vamos descer agora. Praia, tô chegando. Tô chegando. Só alegria. Olha aí pra vocês verem, gente. Olha aí pra vocês verem, gente. Olha aí o castelo lá. Olha lá o castelo. Olha. Muni demais. Né? Dá pra dirigir e segurar essa câmera, não. Deixa eu desligar. As montanhas de Shiryu do Cavaleiro do Zodíaco. Onde é que estará o mestre? Mestre, Shiryu. Shiryu. Não, tô em Bonsano. Tô em Bonsano. Tô indo pra Trento. Aliás, tô chegando em Trento. Olha só. Esse esparedão aqui é massa pra subir. Esse sim, uma corda, os picones e tudo. E você sobe. Esses esparedão é... Adrenalina pura.